Mais uma conferência, mais uma oportunidade de estarmos juntos ao Senhor Jesus, desfrutando de sua presenca. E como toda conferência, não poderia faltar o aguardado cracha. Sim, você não leu errado, essa conferência internacional também possuir o amado cracha para que você se sinta o mais próximo possível dos irmãos. Corre lá nos stories. Tire um print e personalize do seu cracha. Em breve também ter o formato PDF para quem quiser imprimir. Aleluia! O Senhor Jesus cuida de cada detalhe. Aproveite e compartilhe essa novidade. Também deixe nos comentários o que achou. Número Deus nos chama, número IVPT. Número Desfrute, número Conferência, número Confinter. Número 2 Legenda Adriana Zanotto